Eu sou o Silva Então boa noite Estávamos tão bem dispostos Epa Boa noite Como é que é ver-te? Querias ver como vai embora? Muito obrigado É tudo na base da amizade Não vai nada então O que eu tiver O que eu não precisar sair Ah peraí Rolling Thunder Não avance porque Rolling Thunder vai sair do lado dele Por aqui Rolling Thunder Rolling Thunder Oh yeah bebe Espera aí Pedro Final Kill Yeah Final Kill Que é para Youtube É isso mesmo Ops Desculpa aí Olha o gajo Olha o gajo a fugir delas Tungas e a tudo Toma lá bregas Eu pergunto Eu pergunto Obrigado.